Bois aqui para uma live dessa vez de K'Night, meu querido K'Night, cedido aí pelo meu amigo Lele É meu agora né, já tá quase equipado aí, vamos fazer a rotação de boi hoje no EMS, no EK e vamos ver no que é que dá Tô mutado aqui pessoal, qualquer coisa é só falar, que tamo aqui Tchau Tchau Salve meus queridos, só um momento, salve Rodrigo Moraes, tem que ser eu e mano, mas não é, beleza mano, sem problema, na próxima Sim, Forever Game, essa espada azul é a de dano de veneno Vou dar o look aqui, é a Targrout Blade, sim, ela da dano de Poison, Earth Espera aí, tem alguma coisa errada ali Ah É meus seguidores fiéis, fico feliz que estejam todos aqui hoje É meus amigos Menos mal Hoje estou testando aqui o meu EKzinho da morte Vamos ver qual vai ser, se dropa alguma coisa Não estou acostumado com o EK, faz tempo que eu não jogo O EK que mata em área assim, quando fecha a box é uma delícia, mano, coisa que não tem nos meios, tá ligado? É muito bom isso aqui, realmente é muito bom Realmente é muito bom Olha isso Mano, a porrada é muito seca Então ele está sem crítica, eu estou tentando comprar do... A da Soa É... Suncatcher Vou dar o look aqui, ó Suncatcher Da proteção contra a Fire Nandera Essa Targrout é mais barata que a da Lion, mano E o custo-benefício é praticamente igual Então se você pode pagar barato e dar o mesmo dano, é melhor pagar mais barato, né Olha isso, mano Eu acho que eu vou migrar totalmente pro... Pro Knife, não sei, vamos ver Mas ainda estou com o MS Já estou animado, vai dropar alguma coisa Char novo, vida nova Pera aí que eu estou preguiçoso hoje Pera aí Morre, Meliante É... Falem comigo, pode falar que eu estou aqui pra vocês hoje Tô meio tretado com a mulher, pessoal Minha mulher, você não tá por fora É um gato maracajá, uma jaguatirica Gosta de uma treta, você nem imagina, mas só comigo Mas pior que eu gosto dela Mas pior que eu gosto dela Nada de nada Tá meio lagado o motivo, eu não sei porquê Ah, é... Agora eu vou fazer os Falcons Vou fazer o The Fears of Soul E depois da Fears of Soul Os que dá pra fazer solo Eu vou no... Jaú Obujos E Tanges Vamos ver o que rola hoje Edson, estou no EK aqui agora Ver qual é a boa, né Dropou nada EK1K, viu 1010 o level da criança EK realmente é o chakra mais bate no game E cá estou Eu não uso nem crítico Daí vocês tiram Bora fazer solar hoje Eu não entendi, Moraes Sou A Sou A Eu estou marcado com o meu time Para fazer lá De sexta para sábado A gente vai fazer lá Sou A Não é uma quest fácil de fazer não, Moraes Realmente não é fácil Então... Não, é fácil mesmo Neste é só chegar e falar que vai fazer O que tu faz não A Vida, né Olha aqui o cara nem se preocupa Nem olha para o PC Tô olhando é pra cá Não tem, mano Muito top é cá, tá ligado? Muito forte Peraí, deixa eu voltar aqui Morre Não sei nem porque eu tô carregando potion Ó, eu tenho 20k de... 22k de... De cap 10k eu tô usando só de potion Eu acho que vou jogar metade fora Vou andar full SSA Não dica de nada Aqui é um... Tem outras formas de fazer dinheiro na Urena, né? Vou matar o Beron sim E solo, querido? Ficou aqui é rapidinho, tu acredita? Rodrigo, eu nunca te vi online lá no TS, mano Eu vou entrar lá no TS, peraí Obrigado, filha Ó, tô entrando aqui no TS Lá pra baixo Dropou alguma coisa? Nada Padrão Lá tá lá o Rei Oberon É, quer ajudar o seu stream? É, pessoal, é porque aqui, ó Na Booyah, que eu faço o stream também Ela não posta os links, eu não sei porquê Mas tranquilo Se alguém quiser fazer uma doação e tal, aceito reais, aceito cacás, ajude o seu stream Mas, mais do que isso Mas, mais do que isso, sempre diversão na frente Então, se querem me ajudar mesmo, deixa um like Se inscreva Se inscreva E é só Já me deixa feliz pra caramba Se forem doado em um milhão de euros De preferência Vou ficar muito feliz Lembrando que eu faço lives por diversão Isso, só Mas, se rolar lucro Por que não, né? Ai, ai Vamos lá Eu tô indo matar o Oberon, querido O Oberon que me aguarde A música é boa, velho Cara, eu tô fazendo PT aqui, ó São loucos Aqui vai vir tanta gente trolar Eu não sei nem o que passa na cabeça de uns caras desses Já volto E entro, vou ali Beleza Tô TS, Ozzy Edson, eu à noite aí só tenho treta Sim Sempre é uma treta Diária De todo dia, né? Já já volto E entro Vou ali Beleza Rodrigo Te aguardamos Sou Moraes Eu sei o nome E teu nick Pode entrar aqui na sala que eu tô Tô no channel 5 Beleza Beleza, mano É, Ozzy Só tá vazando um pouco de áudio aqui pro UTS Aí só toma cuidado Baixa um pouquinho o volume da live Beleza, eu tive vontade aqui estudando lá Beleza E aí E aí, tá fazendo hoje o que, Ozzy? Tô porra ou não, mano? É, eu só vou fazer os boys mesmo E se tiver treta faz, porque eu tô aqui dormir cedo amanhã, eu tenho um compromisso Tá no pano, tá ligado pra ver se eu peguei, mas tá outro É muito troll, né, mano? É, onde caça solo de... Ó, Little Rage in the Grass Little Rage in the Grass É, no Aurera tem uma coisa específica que não dá pra upar solo Mas se eu fosse um ED level 300 solo Banuta Ruxando, lurando tudo Mas o certo mesmo é eu tô upar a FK aqui Ou a FK não Fica no chá, mas upando Que seria Banuta Ou É, Warzone 2 Nesse teu level aí, viu? Ó, chegou aí, já dá o joinha, viu? Dá follow, se inscreve, faz um jacho Tô animado hoje O Oberon vai deixar tudo aqui, vai Todos, ele vai dropar 3 loot Quero nem saber Se não dropar, eu vou ficar triste Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu tenho que equipar aqui o EK que tá foda, tá ligado? Deixa de chorar que tu é um carinho, mano Aí você pode equipar 4 minutos, pulo e pulo Vagabundo E aí, caralho O cara morreu, velho Logou e morreu Aqui Que azar do brother Eu tô mexendo Eu tô mexendo a reza aqui Só de O cara morreu, velho Na maior Pulou, morreu Impressionante Que cara azarado Ele pulou Pá Morreu Tá aqui, ó Que azar, velho Olha aí o moleque Ou foi esse Não foi outro Sei lá O moleque entrou e morreu, mano Foi rapidão, ó Ele tá pum Doideira Vou fazer a sua A 3 ter-feira passada Tu fez? Não, eu vou fazer também Mas não é com É com outros amigos Que eu vou fazer, tá ligado? Ah, não é com os caras do time, não é Não é Ele Não é um time São amigos mesmo Meu Com quem eu vou fazer, entendeu? Se ele der Se ele der pra eu fazer Eu vou amar vocês, velho Vai, vai Tem pra não Ô Não Isso daí tu faz de acordo Que tu quer, tá ligado? Não, mas não é um time São amigos mesmo Meu Eu não vou fazer Não É com os caras do time Eu vou amar os caras do time E ontem pra onde eu peguei Quatrocentos No 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 RP No sorte No brilho Hum Esse RP aqui é meio merda, mano Ele vem aqui pra perto Eu não sei pra quê É burro pra caralho Não para de se mexer Mesmo o boss Estando parado Ei, com o AK É muito rápido De fazer esses boys Aqui ver o OZO Ah, e o OZO também, né? Ajuda Tá volando uns setecentos mais Já faz gosto de pegar Mas é rápido Não é pouco não 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 Já tinha Só não Não tinha mostrado Tá ligado? Ah, isso Não é rico Não é rico Dropei nada Hoje Só tristeza Só tristeza Não é do que Mas é dica de nada Não é nojento Esses boys Aqui Uma vez na vida Não Tem uma época E eu peguei Poderia Desligar O dash Que eu dropei 2 resseguindo os Graves Aí hoje Dropa porra nenhuma Nada Só na dica de nada Triste jogo Muito triste isso Mas a vibe do game é essa Grindar agora É só grindar, grindar, grindar Minhas filhas gritando aqui Olha aí E continuam gritando Não adianta reclamar É difícil pessoal Aqui na Alemanha é bem difícil conseguir um apartamento grande É tanto que eu tenho o corredor da minha casa Aí eu dividi o corredor Pra ter essa parte aqui do computador Porque eu só tenho dois quartos e a sala Entendeu É uma dificuldade Mas Nada aqui não dê pra Pra ser remediado Usou um gato Travei no level 228 O bagulho não sobe Entendo mano Mas tu tem que ir pra hunt afk Esse level aí tu vai na warzone 2 Pede uma pt lá Em seis horinhas Cinco horinhas de hunt Tu tá lá Pelo level 350 já É difícil É depois do 450 E depois do level 1000 Fica 50% da XP só É a pior parte Vamos matar o cérebro agora Tiba é um jogo de paciência Sou sim Forex É um dos motivos da minha falta de tempo E as vezes eu não faço live O cérebro não leva Leva dano de poison Eu não me lembro D Medan Brain Tibia Deixa eu dar aqui rapidão Não Não Head Brain 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 Head Ah ele leva porrada assim Poison Nem imune não Ou não é Quem joga aqui Ele é O cérebro aqui Ele é imune a poison? Não me lembro É daquele que quando a gente usa poison nele Ele se cura Sinceramente eu não lembro Olha a Juliana dançarina Rapariga Dá pra subir né Bate Bate Então provavelmente lá bate também Bate aqui mano A música tá boa aí pra quem tá escutando Que massa mano Eu particularmente não tenho muita paciência pra mecânica não Estudei um pouco né Que é obrigatório no ciclo básico Mas Mecânica não é pra mim não Olha velho Realmente não é Mas não é pra eu gostar de carros E coisas mecânicas Cura? E aí caralho Tem que mandar esse aqui primeiro Não lembra Não sei se mata Saulo aqui né Ó Só tá subindo Não tá subindo o dano do Vou botar só o de físico Pronto Pronto Agora bate mais decente Com o Poison imune Mas no site oficial No site oficial Diz que ele não é imune É que ele tá imune ao Poison Doideira né Aqui o cérebro tá imune ao Poison Eu tô batendo só de físico Normal É Falcão tem Ó Não tem Ele tá curando Porque tá curando mesmo Doideira Por que será que ele tá curando Turma Alguém faz ideia aí Por que ele tá curando Tanto assim Ah mano Eu tenho que matar o cérebro É que o cérebro Tão batendo Agora que eu me liguei É porque geralmente Eu só fico do lado de lá E eles não dão target em mim Tá ligado Mas como eu tô no centro Eles tão pegando target Só o físico dá conta Eu acho o Lucas Ortega É porque esse cérebro Ele ataca com Energy Aí como eu fico Ali no centro Eles pegam target em mim Aí Cura o O diabo do cabeção Ó Se eu for pra cá Ele já não pega mais target Aqui eu mato ele tranquilo Já Pronto Tá feito Agora vai Agora morre rapidão Quem não é inscrito Se inscreva no canal Me ajuda É de graça E não esquece de deixar O joinha no vídeo também Beleza turma Muito obrigado Eu matei É exatamente Geralmente Era essa que eu usava Só que eu não era Closer Eu não atacava de perto Melee Mas agora Que eu ataco Melee Então eu tenho que Bagassar Os em volta Senão eles pegam target Agora vai Eu vou botar o tito tempo Aqui Eu vou botar o tito tempo aqui No ataque bot Eu vou botar o tito tempo E eu vou botar o tito tempo Eu vou botar o tito tempo Então eu vou botar o tito tempo Eu acho que dá pra fazer solo Eu acho que dá pra fazer solo Aquele de De um welcome Um welcome E aquele de puxar os fantasminha Não De puxar os fantasminha Não dá não Mas é bruto É cá Viu 2k Consistente Por turno Nos bichos Não Mas é pouco Forex Ixi Olha aí Aquela nubada Do início Olha aí Mas tanto faz Que merda Aquela nubada Do início Mas é isso aí mesmo Fazia tempo Pra não jogar Com essa bosta De cá Que pena Vamos lá Para os outros Azar da porra Né velho Nossa Já tava morrendo Vocês sabem quantos minutos É aqui no cérebro É 10 minutos O que que é aqui Fora do normal Muito lento É Vocês sabem Alguma arma de duas mãos Que bate energy Hein É Eu botei pra comprar Mano Tá aqui ó Eu tô tentando Comprar Eu não tinha Nenhum item Da Soar Nesse chá Então Tô tentando Comprar Literalmente A A de duas mãos Da Soar Que bate Mas Até agora Ninguém mandou Mensagem não Ó Mas Estou tentando Comprar Aí é espada Eu não sei não Só que se eu comprar A de não Sua Não tem espada De duas mãos Que bate energy Que azar Não 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 Sei não Eu Jago Não Sua É que eu vou matar Dungeons Ou Burgeons Aquelas bosta Lá Agora Poison Bate No Zippling Não 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 É Diego Verne Eu tenho Eu tenho chá No Tibia Global Só que Eu parei De lá Muito chato E eu jogo Em servidor europeu Então Tem pouco Player 1 A comunidade Que eu gosto De jogar Com a brasileira E Não encaixa Tá ligado Então eu prefiro jogar Aurera Que o servidor É nos Estados Unidos E o ping Fica bom Pra eu jogar É tanto que O meu ping É 100 Em média Fica entre 100 e 99 Aqui Ai É Grey Vem Dropar Merdas Hoje Não Mas eu vou Comprar Edson Eu vou Comprar A da Solo Eu tô Esperando Alguém Querer Me vender Tá ligado E não Vale a pena Porque A Falcon Aí Mano Ela só Tem 2 Slots De Embuiment Entende Eu Perdi Aí Com 2 Slots De Embuiment Não Dá Pra Embuir Elemental Por isso que Não dá Propor Se não Se tivesse Três Slots Já Tava Tá ligado Isso aqui é Chato Pessoal Tá Numa PT Aqui Desde Cedo E aí Qual Vocês Querem Primeiro Obujos Tanjas Ou Jaú Vou Obujos Foda-se Ninguém Falou Nada Deixar O Jaú Por Último Eu Dei Andar Aqui Mas Eu Só pensei Vim Uma Vez Pra Decorar Mano Quem Me Trouxe Foi Rechala E Depois Vim Aqui Já Era Abaixo Nenhuma Vez Que Fica Engatilhado Já Toma Tá Cala Solo Vamos Bebê É Contigo Deixa Eu Ver Se Bate Essa Daqui Bate Não Bate Solo Físico Viu Mas A Questão Diego Verne É Que Eu Moro Na Europa Entendeu Se Eu Comprar Um Xabr Não Tem Como Jogar Lá No Brasil Porque É Muito Ping Peraí Que Minha Filha Tá Chorando Só Um Moment Sim Diego, eu moro na Alemanha Jéssica Silva, geralmente Foi o que um amigo meu falou Que ele faz EK com o Sword Porque ele acha que combina mais com o Guerreiro E tu inconscientemente Toma essa decisão, entendeu? Mas hoje Se eu fosse fazer um EK, eu farei a Club Porque é muito mais barato Muito, mas muito mais barato Ter um Club E sim Diego, eu moro na Alemanha Na cidade de Leipzig Ou em português Leipzig Fica a mais ou menos 200km de Berlim E morre Morre É muito mais fácil Não é bem privilégio, mano Meu pai é alemão Meu avô é alemão Meu bisavô é alemão Tá ligado? Aí Eu só vi Eu só vi Tá ligado? Dei como voltar pra casa É Mas eu conheço gente aqui que veio porque tem dinheiro mesmo Tem grana, veio e Tchau e benção Felipe Felipe Gomes Eu não entendi Vixe, mano Vixe, mano A última É Frases Tô pegando aqui Se for a última é essa daqui, ó Vou mandar aqui no TS, viu Ó, mandei ali Pronto Agora eu vou matar o Tanges E sim Antes que pergunte Eu falo alemão, turma Foi muito difícil aprender Mas sim Eu falo Língua já não é mais um problema Pra mim As pessoas acham que morar fora do país Do Brasil É É muito bom Mas não é bem assim, pessoal Eu me sinto Alemão Como eu me sinto brasileiro Na mesma proporção, sabe E a Mas o Brasil tem Tem mais lado bom do que ruim, turma Sem dúvida Eu tenho planos futuros de voltar pro Brasil E ele tá muito feliz em voltar Eu digo assim, tá ligado Não é que a gente tem pedido Que a gente tem Deixando as mãos Ah, entendo Experiência, né, Diego Entendo, entendo, mano Fica tranquilo Matar lá o Jaú O Jaú é chato Hoje eu falhei em matar ele com o meu RP É tanto que eu me encaralhei e botei pra vender o RP de novo Tô vendendo quase de graça 750 pontos, turma Sim, mano, eu falo É, vamos lá Peraí que chegou o meu camiseta E aí, Sertuca Salve dado, mano Bem-vindo à live É... Gabriel Martin Tem um ar nesse app Mano Se eu te falar Tu não acredita Esse servidor É movido a war O momento que tu anda Por aí Tu vê gente se matando, mano Se tu entrar no cast Hoje desse servidor Deve ter algum cast De negro se matando Sim, mano Em alemão, sim Em inglês eu falo também, mano Bem de boa Falo português Agora eu quero aprender italiano Quando eu terminar essa fase aqui do alemão Ou francês Não sei Vamos ver É por aqui mesmo É não, não Tô moscando É, Edson Aqui É nove meses de frio, né, cara O cara tem que ter saco Não é bem... Não é bem divertido, não Até uns dias desses Ele tava dando menos dez Por aí Não é legal, não Quem acha que frio é gostoso É porque nunca passou frio Literalmente Legal, Lucas É o primeiro passo, mano É muito massa ter cidadania alemã Se você tem direito Corra atrás Por que o cara me... O cara pega e já vai me movendo aqui no TRS Que doideira Nossa, mano É muito bicho Pra que esse exagero, né Vem, rapariga, velho Tá aí É, sim Eu investo em criptomoedas Atualmente Deixa eu ver quanto eu estou ganhando Às vezes a gente perde Às vezes a gente ganha Bora ver se hoje é um dia feliz Hoje é um dia feliz Eu ganhei 12% no total do meu investimento Então É um dia feliz Gabriel Martins Lucas Kruger Esse é teu sobrenome mesmo, Lucas? Pega a danada ali Pega, rapaz Olha aí O jogo leva porrada disso Diego Verne O bot do Streamlabs Ele filtra mensagem muito longa Tu escreve um texto menorzinho aí Pra gente Poder ler Desculpa É porque eu usei o padrão Que eles dizem que é o legal Pra utilizar no Na Stream Beleza? Eu sei que não é malícia sua Pra você não escrever nada de errado Mas é só um filtro Pra evitar problemas Tipo aqueles caras Que ficam spamando coisas Textos longos Entende? Muito obrigado, mano Quem chegou agora Não é inscrito no canal Se inscreve aí Ajude o seu streamer do Aurera Deixa o like Ajuda pra caramba Viu, turma? Ajuda mesmo É de graça Não dói o dedo Eu não fico enchendo Sua timeline lá Do Facebook De vídeos Só faço live De dois, dois dias Junho, um dia Depende do meu humor Depende dos compromissos Então Senta o dedo aí No Inscrever-se No like Que tal uma pergunta Como põe Eu já te mostro Para ativar a barra dupla Você vem em opções Interface E marca isso daqui Cadê? Cadê? Show second action bear Aí vai aparecer Essa segunda barra Beleza? Kuga É Gabriel Matins Aqui na Na Alemanha As criptos são regulamentadas Por isso Eu me registrei Como BR Aí no Brasil Que é mais tranquilo Mas é uma coisa Muito difícil Ter controle Só quando tu vai usar As As Exchange Que dá problema Que elas tem que notificar Mas Quando tu usa Uma carteira própria No caso Eu uso A trouxe o wallet De quando ela não precisava Fazer cadastro Então Eu não tenho o que Dizer nada Para ninguém Caralho Bugou aqui Olha Ornate chestplate Olha aí Dá esse cacar Na conta Olha aí Meus amigos Eu não gosto De vir aqui Nesses boss Do Deeping Porque é chato É Porém Comprei um boot No site Eu não entendi Diego O que que ocorreu Me explica Direito aí Com É Jéssica Eu uso Uma versão própria É Se você ver Aqui Eu vou puxar Meu bot Para cá Eu uso Uma versão Que eu mesmo Fiz e copilei Tudo que eu Preciso Do bot Estou vendo Para o 100kk Mas tem uma versão Do bot Que é free E eu disponibilizei Aí no meu canal Vocês podem Utilizar aquela versão Que vai estar ok Também Opa Buraco Errado Pois é Pois é Meus amigos Então está respondido Né Jéssica Eu uso Uma versão Própria Eu vou adicionar Scripts Alguns eu escrevo Eu tenho Eu realmente É Só é chato Escrever script Porque aí Às vezes Alguém me encomenda Deu problema Com um brother meu Aí Ele encomendou Um script Para mim Eu fiz o script Vendi para ele Aí Vendi Fiado Eu ia ter Participação Nos lucros Das vendas dele Ele começou A vender o script Vendeu adoidado E no final Das contas Disse que não Tinha vendido E não dividiu As coisas comigo Eu tive que ir lá Na guild dele Reclamar com o líder dele Para ele me pagar Tá ligado Mas deu certo Pagou menos Do que devia Pagou Mas eu não sei De mãos abanando Entendeu Só não sei Com as mãos abanando Eu estava lendo Então eu faço Script sobre encomenda Entre outras coisas O que você quiser Bebê E fica a dica Para todo mundo Se precisar De um Script Só falar É aqui No meu canal Jéssica Vai ter Versão atualizada Do Vbot HotClient Eu acho que é assim O nome do vídeo Aí Tem lá A versão Só que ela não tem Optimizador De conexão Entre outras coisas Que eu uso O HotClient Lá do desenvolvedor Aí eu ensino Tudo certinho lá Mas tem uma versão Muito boa lá Que é o Vbot 4.1 Deles Lá Então Tu vai curtir Não vai ter problema Nenhum Diego Werner Deixa pra lá Mano Então conta um pouco Sobre a Alemanha Pra vir É frio O povo É solitário Ninguém gosta De conversar muito O idioma É extremamente difícil Só que tem uma coisa Que faz todo mundo Querer vir pra cá É a economia Mais forte da Europa Então aqui tem grana Realmente tem dinheiro Esse país aqui Tem dinheiro Você não tem noção De quanto de dinheiro Esse país tem Eu moro aqui Já há 4 anos Todo ano Eles trocam Quase todos os trilhos Dos Strassenbahn Aqui da cidade Que são os trens Urbanos Eles trocam Todos os trilhos Tá ligado? E não é necessário Eles trocam Porque tem dinheiro No caixa sobrando E trocam Sem mais nem menos Pra gastar Literalmente Não tem serviço público De hospital Todo mundo aqui Tem plano de saúde Obrigado por ler Já fui no hospital Minha esposa já foi E é uma coisa De outro mundo Turma Coisas assim Que Difícil Era pra todo país Ser desse jeito Aqui na realidade Era obrigação De um país Ser como a Alemanha Mas Fazer o que? Não temos tudo O que queremos Agora vamos Port Hope Segurança Nem se fala Geralmente o brasileiro Vê muito questão De segurança Que a gente Sofre muito Com isso Mano São 7 3 da manhã Se tu sair 2, 3 da manhã Sendo mulher ou não Com dinheiro ou não Com seu celular ou não Na carteira Tanto faz Não vai acontecer Nada com você Pode confiar Pode morar No pior bairro Aqui da cidade Não vai acontecer Nada com você Tá bom? A chance de acontecer É muito próximo De zero Então fica a dica Alemanha É muito bom De morar Muito bom Mesmo Pessoal Que não é inscrito Pelo amor de Deus Se inscreve Me ajuda É de graça E quem não dá like Não se inscreve Nasce Verruga No No dedo Fica esperto Pereba Ninguém quer ter Pereba No dedo É Ítalo Marcel É Ainda não fui lá Mano Eles moram em Hartsboro Fica mais ou menos Uns 350 Km 400 Km Não É 400 Km daqui Então não faz sentido Eu ir lá Só pra ver A Cipsoft Mas quando eu for Lá naquelas áreas Sim Porque não Dá um salve Lá Chega lá Seus filha Faz esse jogo direito Tá ligado O único que vale a pena De matar Desse tipo de roupa É esse aqui Porque esse aqui Dropa Spook Hood Vale 200kk E só ele também Vai que ele leva Dano Deerf Leva Jéssica Qual é Outras Skills Me conta E qual Arma Que tu usa Muito obrigado Marcel Pelo Se inscrever No canal Muito obrigado Meu Tá me ajudando Pra valer Mano Por nada Muito obrigado Mesmo Tá me ajudando Agora Agora Eu quero que se propõe Alguma coisa Nada PN Isso aqui Olha o machete Estava precisando Eu já estou aqui Pra matar os outros Pra causar entretenimento Tá ligado Não tem pra também Me matar No Obujos E no Tanjos O Cobrax Não bate O Cobrax Não bate Poison Só vai bater No 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 Jaú Mas sendo bem Sincero Eu acho que Mata sim Fernando Fernando Oliveira Santa Rosa É Onde eu consigo Fazer Direção É D350 Mano Rotação De boys É É A forma De fazer Mais dinheiro Aqui Porque Quando tu vai fazer Hunt Catar Lute Tu vai Catar 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 Lute Passar o dia Todo E tu vai Fazer 10 KK Tá ligado E rotação De boys Não Qualquer Boys Que tu Dê Sorte Aí Em uma Semana Eu te garanto Que pelo menos 50 KK Tu vai Pegar Então Não vale A pena O Par E Catar Lute A melhor Forma É tu Fazer Rotação De boys Sem Dúvida Level Alto Só faz Rotação De boys Pra Drop Hade Que é Pra Sustentar O Char Entendeu Mas Eu acho Que você Mata Talvez Você Tenha Dificuldade No Jaú Porque Porque o Jaú Se tu Não Mata Rápido Ele Começa A se Curar E Não É De Pouquinho Não Ele Cura 22 K Se tu Demora A matar Ele Tá ligado Mas O Obujus E o Tanjus Com certeza Você Mata Mas Aquela História Já tá Aqui Por que Tu Não Testa Tenta Matar Lá Vai Que Eu tô Errado Mas Poison Não Bate No Obujus E Eu tenho Quase Certeza Entendeu Esse Que Tá Bom Então Leve Jéssica Chega Level 1000 Com Skill 150 E Pouco Nossa Tá Valendo Muito Que Tá Realmente Bom Qualquer Um Chegou Aí No Teste É Pelado Fala Qualquer Um É Qualquer Um Estou Fazendo A votação De Chá Mas É Porque Eu tô Em live É Uma Coisa A Mais Porque É Melhor Do Que Eu Ficar Parado Lando Da IP Tá Ligado Sem Fazer Por Nenhuma Então Estou Fazendo A Rotação Aqui Não Tem Por Que Não Fazer Charlo Mano Tem um Cara Chamado Tristifim Você Abriu A boca Pessoal Pelego O Tristifim Começa A reclamar E vaza O Cara Tem Um Medo De Morrer Que Vocês Não Tem Noção Charlo Meu Cara Já Morri Para Meu Level Minha Pelego Aqui Da Guilde Caguei Tá Ligado Morro Mesmo Me Tira uma Dúvida Luiz Felipe As suas Actions Mudaram Quando Troca De Personagem Eu Imagino Ó Luiz Felipe A Única Forma De Fazer Isso Da Tu Quer Fazer Mano É O Seguinte Tu Copia A pasta Onde Tá O Teu Watch Client E Faz Uma Para Cada Vocação Entendeu Aí Quando Tu For Abrir Um Ek Tu Vai Lá Nessa Pasta Que É O Do Jk E Tu Abre Vai Estar Com As Acro Chomba Jk Eu Ainda Não Fiz Isso Vou Configurar Isso Daqui Quem Tá Falando Ah Qualquer Um Mano Fiesta Of Soul Tu Anima Lá De Vengote Mas A Gente Faz Só Em Dois Qual A Tua Vocação Não Lembra Posso IDK ORP Para Cê Que Sabe Eu Tô De IK Aqui Hoje Quer Que Eu Vai DRP Então Bora Bora Tem Mais Ninguém Pra Ir Não É Um K10 Ah Eu Consigo Eu Consigo Bater O H E Você Da DRP Não Eu Tô Te Falando Pra Ver Se Alguém Mais Não Quer Ir Da Guild O RV C Talvez Posso Ver Esse Oz Vai Junto Também Não Sei Ele Tá Mutado Fala Com Aquele Biel Também Ó E Alahangar Fazer O Vengote Esperar O Rapazinho Aqui No Bar Disponha Luiz Fala Meu Querido Fala Meu Rei Tudo Bom O 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 Deu 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 Ou é só ter acesso a Vengote pra fazer o boss? Só ter acesso a Vengote pra fazer o boss Acho que eu tenho, vamos ver se eu tenho E tem que ter matado aqueles bosses ali Depois do cérebro, mano Aqueles espíritos, velho Ah, tá, aqueles de Port Rook, mano Exatamente, se tu matou aqueles E o cérebro pode vir, que tá valendo É, mas é Tipo assim, se você não matou, você não entra em Vengote também, né É, exatamente Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu tenho acesso nesse char, eu acho que eu tenho Meu sé Jéssica Silva, meu set é Terra Rude Lion Plate, Graves Leg, Cobra Axe Ectoplasm Shield, Boots Drip Ah, o set tá bacana Jéssica, você mata Com certeza, o Obujos E o Tanges, eu só não ponho A mão do fogo no Jaú Compra qualquer Axe aí Que só, que bata Bata só físico E vai lá, mas vai imbuído Beleza? É Porque o Jaú, ele reala muito Mas muito mesmo, se tu demora Ele reala de 20, 22K Boa aí, rapaz E aí E aí, turminha? Comprei mais, mais dois Meio que aqui, foda-se Ah, vai dormir, moleque Você tá bêbado Foda-se Comprei um Kinect 650K Dá pra mim, dá pra mim Deixa eu fazer uma grana com ele Hã? Dá pra eu puxar peleia igual ele Presta ele pra mim Peguei um ED790 também Pessoal, quem vai usa os boys? Eu já tô aqui em Vengote, viu? Eu já tô aqui no boss Já, pai Não, deixa eu Vou no 3, né? Oxe, quer ir logar o Vai no 790, cara Eu vou te passar Não, não, tá firmando Não, vai lá O 3 já tá tudo arrumadinho O bagulho tá parado, mano É só arrumar Deixa de ser viadinho Não, mas eu quero só fazer o bagulho Ajudar o cara aí Onde tu tá, RVCA? Mano, olha só, o viado O 790 vai ficar parado, mano Eu não jogo de meio Ah, eu não quero Eu quero um EK Arruma um EK Não, joga no 760 Eu vou te passar sem aqui, pera Não, não O EK, viado Vou passar pro Biel Duro na queda é nosso? É, acho que é Eu acho Eu me lembro que ele tava na guild Ah, tem outro charme aqui Outra coisa Deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui Deixa eu ver Sou eu, sou eu Sou eu, pô Sou o Dolby aqui, sou eu Depois eu vou pedir Não sei se você pode ou não, mano Quando vocês der regue alguém aqui Seus viados Cês tem que colocar o... A descrição, pô Que nem Pra nós saber quem é quem Tá ligado, velho É, clica com o direito aí Vê se você consegue colocar a descrição Alterar a descrição aí Como assim? Como assim? Ó, quer ver? Clica no... Deixa eu ver No pelo lado não tem Eu coloquei em todo mundo Clica no qualquer um aí, ó Clica no qualquer um Embaixo do nome dele Tá, primeiro o maker O main dele E depois o maker Tá vendo? E quem colocou ele na guild Bateguara não tem Biel não tem Ozzy não tem Não, mas não precisa colocar Quem colocou ele na guild Até porque quem colocou fui eu Não, é um reggae Deu reggae Deu reggae Ó, ó Quem deu reggae Não precisa nem colocar o nome do chá Bota o nome da pessoa Tá ligado? Vai, bebê, vai Vai, bebê Ô, Biel Oi Eu tava tomando aquele expuxo Eu tinha que sair Pegar meu filho A mulher tava avacalhando Suave, ó Eu tava mutado Mas mesmo assim Eu deu um expuxo maroto ali, velho Mas eu fiquei puto com você Se eu arrumar Se eu tivesse tomado aquela pica lá A gente ia matar dos caras, velho Ah, mas não tinha que fazer, velho Tinha que sair do PC Pegar meu filho Que tava subindo na janela E toda hora A mulher tacou o foda-se Ligou o som aqui E botou o fone no ouvido Escosquitando o moço do seu lado Não, ali boa, ali boa É, né, aqui também, né É, porque tipo, eu falei assim Mô, eu vou entrar aqui Vou botar o roboneco lá pra o Panapoi E vou te ajudar a faxinar Ela falou, não, tranquilo Falei, meia horinha só Só que aí eu botei o roboneco pra faxinar Bora, suas puta Ué, é, bora Tô esperando Tá pronto? Bora, turma aqui Onde vocês estão, mano? Eu vou, filhado Ah, tem que curar o moleque O moleque tá vindo, quase É, a gente espera lá Na sala do TP, velho Ah, sabe não? Ah, beleza, beleza, beleza É, Jéssica Presta atenção É, tu vai puxar o item Colocar aqui, por exemplo Essa shovel Aí tu segura o CTRL E clica com o botão direito Em cima do item Que vai aparecer essa barrinha aqui Aí é só tu marcar aqui Equipe Ou seja Toda vez que tu clicar aqui Ela vai equipar ou desequipar Entendeu? É só isso Já vou botar para o pai Já põe Porque nós é o bichão mesmo F*** Bicho, eu nem tenho acesso A esse chai aqui, velho Pode ir, você Ei, Moraes Sai dessa PT aí, ó Sai aí que eu já te dou PT, pô O mano já te dá PT Pega aí, Vc, tu é o líder, mano Sai fora Não Não Parte Existe O igão tá muito louco Tá falando com quem é esse doido? Ah, tá falando com qualquer um Pela Tá chapado esse cara, mano Esse é nosso? Lavínia Jennifer não é nosso não, mano Tá na guild, eu acho Tá com o jogo aí Ah, é nossa, é nossa Agora que eu dei look Ó, já tem 1 e 5 Só falta o Moraes aí aceitar a PT Ele é da guild também, né? Não, não tá te escutando não, doido Dá pra me escutar? Agora dá Mano, sou Moraes Sou Moraes Sai Dessa PT aí Escreve Pronto, vamos lá, vamos lá Bora, bora A gente vai lá no último Vem, vem, vem Dá follow aí, seus loucos Ah, é só correr É lá no último Lá no último Lá no último Mesmo Isso, cara, ficou pra trás, mano Pega lá, Herveto Sabe onde voa? Ah, chegaram, chegaram, chegaram Os puta Esquerda aqui, ó Esquerda aqui Ah, bora matar Não, bora matar o mais difícil aqui logo Esse daqui do meio Foda-se Tá de lábio aberto ou é preciso? Tô, tô sim É pra ter cinco Tem cinco certinho Falta o Moraes Ah, não Aceita PT, Moraes Ó, pessoal A mecânica desse daqui é o seguinte Ele vai ter Três ou quatro Somons na sala A gente vai matar esses Somons Até se tornar horror Que é o palhacinho Depois que virou o palhacinho A gente para de atacar os Somons E só bate no boss Até ele morrer De vez em quando De vez em quando Ele vai teletransportar a gente Pra uma salinha E nessa salinha vai ter um pilar A gente destrói o pilar Volta pra sala E mata o boss É só essa mecânica Beleza? Já é, já é Qual que é o set que usa aqui? É death, não? Ou é energy? Eu acho que é energy, mano Eu acho que é energy Tem que olhar Eu não me lembro Vamos lá Ó Foco bate Bate nos baixos Até eles virarem horror É, bate no fobia E no fia Que ele vai virar horror Depois que virou horror Para de bater nele Bate em quem? Bate no fobia Virou horror Agora foca no boss Ah, meu Dá a cheta aí, velho Boys, não pega Não pega SD, viu, turma? Quem estiver batendo SD Pelo amor de Deus E agora? Bate isso aqui Bate Também não pega SD aqui? Não Tira a varinha de SD também, viu, turma? E agora? Bate no boss Só boss agora Esquece o som Foco 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 Trocar essa runa aqui, velho Disponha, Jéssica Qualquer dúvida é só falar Não, não bate no horror, mano Que quando ele se virar fia É, 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 o Ah, tá Vou tirar Se ele, se ele virar fia Bate pra caralho Fia, tá ligado? Bate mais que o boss É, ele é facinho Esse daqui Quando tá em time Assim, mano Esses boys aqui É muito easy, mano Quando tá em time É muito massa Fazer isso daqui em time Porque vai rapidinho, velho E dificilmente Dá o wipe, tá ligado? Já vai morrer Foi Nada Dois cristal coins Vocês acreditam? É, eu acredito Que eu também não peguei O que que é esse green mate? Se vale alguma coisa? Pega, mano Se tu não sabe Se vale ou não É, full sul, turma É, full esquerda sul, viu? Aí, desce aqui full Que a gente vai no boss no meio Aqui, lá do sul Sul, sul meio Sul meio Só vim pelo sul Primeiro tp que cês vê É no segundo tp, eu acho Não, bora Aqui no de baixo Aqui, ó É, vem vindo pro sul Exiva, mano Exiva, mano Cês não soubem onde nós tá Só exiva Não é o boss do seu ar, né? Não é Vai descendo sul Ele tá na mesma posição desse boss Que a gente matou Só que no sul Tu vem vindo pra esquerda E depois vai vindo pra direita Entendeu? Pra baixo Falta um Falta o Moraes Chegou Pronto, vamo lá Esse daqui é o seguinte Esse daqui é o D1, velcro É o mais fácil Dentro dos três É aquele que nasce Que ele não leva dano Só que quem leva dano É o Worm Que nasce na sala Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o Worm Ou melhor, o boss Vocês vão tudo pra esquerda Vocês vão tudo pra esquerda Quando a gente pular Eu vou pegar o boss E trazer pra direita E dar lost nele E a gente fica matando o Worm Lá do outro lado da sala Beleza? Primeza Beleza Tem gente Tem gente Tem gente Então é só ficar full esquerda lá Com o Só ficar full esquerda E aí você vai puxar o outro pra direita Exatamente Que o boss Deu um velcro Bate muito Mas muito mesmo Aí a gente puxa E dá lost nele E bate só no Worm Que fica aparecendo no meio da sala Primeza Então já vai de utama, né? É O boss principal Que ele não leva dano Ele bate pra caramba, mano E botar o Echeta, mano Echeta Mas Echeta Mas Porque eu tava apertando no mouse, tá ligado? Aí os caras vêm fazer solo Esse boss aí fica demorando pra caramba O que é esse mano aí? Ele tá na guild, mano Ele assiste minha live Ele tá na guild, só que ele tem problema pra usar o UTS Vê se ele tá lá em cima, esse somorais aí Não tá, mano, fala pra ele entrar Se não tiver micro, entra e fica só escutando É que eu acho que ele tá no Discord E aí, cara? Só que esse acus daqui não funciona de nada Né, olha Se eles batem morte Morte, que ele bate? O The One Welcome Deixa eu ver o que ele bate aqui, só um momento É, The One Welcome Vou ter que abrir aqui o spoiler pra ver, só um momento Nossa, o E de Palio aqui é uma bosta Não bate nada Pô, Let's, bate mais CD aí no pai aí Quanto cê tá vendo? Aqui na sua frente aqui, aí Caralho, 149 Olha aqui, aqui, aqui o que melhor bate é físico e energy, viu, turma? Físico e energy Exato É, mas isso é o que? Pra nós colocar sete de físico e energy? Não, é onde, é o que tu bate bem aqui Só que é só pra bater no worm, mano Se tu bater no Well, ele vai curar, beleza? É, só um momento Tipo assim, mano O bicho que eu vou tankar Ele nunca vai chegar em vocês, entendeu? Porque ele anda devagar e é um worm, tá ligado? Então fica tranquilo Usa sete físico mesmo O boneco aqui, ó The One Welcome A gente vai bater nesse cara aí Não, vocês vão bater no brother worm Vai pra esquerda, Moraes Que eu vou dar lost nele aqui, ó Pronto, agora é só esperar Que agora vai ficar vindo a minhoca pra cá Ó, é nessa minhoca aí que vocês batem Pode bater à vontade Não, não anda não, é, você não vai lutar, porra Sem querer Ela já vai aparecer de novo Porque ela já... Fiquei no chão, viado Pronto Tá vindo aí, pode dar porrada Brother worm aí? É, essa daí mesmo Essa daqui é a fraquinha? Caralho Tu viu aí a lapada, né? É de matar rápido Tá com o time full, tá ligado? Não bate esse deno, sabe grama, não? Não Bate cura Nenhum daqui porque É tipo o bicho do submundo, tá ligado? Ei, caralho Me dá solo Caralho Mano, não tem nenhuma outra rua na melhorzinha aqui, será? Deixa eu ver Tu não é... MS, mano? Dá a viso rua aí, porra Tá bem na tua frente, viu? É que dá exhaust Quando eu coloco pra bater SD Max, dá exhaust Vou até puxar pra cá, ó Ah, vou bater uma em cycle, né? O gelinho deve bater bem nela Olha lá, 600 Tá bom O pai da lapada até no vento O que é essa mania aí, mano? Lavinha, Jennifer É a... É o Bateguara Ah, safado Eu quero que o Bateguara upia chorando na grossa, mano Que combina com ele esse chato, tá ligado? Só que ele largou de mão o chá, velho É a cara dele mesmo, né, mano? Combina muito com ele, mano É a cara dele mesmo, mano E o Elka não dá pra matar? Matou esse aqui, ele morre automaticamente lá, mano Ah, entendi Opa, opa, opa Aqui, o loot é aqui, turma Aonde? Nada também, viu? Falou até, né? Opa, opa, opa Falou até, viu? Monstone, vale nada, né? Vale nada Só um troféuzinho aí Sou forte de Lantern É, tu pega isso daí pra quando a gente vai matar o Depalio Worm, beleza? Beleza É, agora a gente... A gente vai full esquerda Aí vocês vão ver o... O primeiro teleporte da Sol A Aí a gente vai no teleporte de cima do da Sol A Não nesse aqui, ó No próximo Esquerda Norte, né? É, esquerda Norte O segundo teleporte que vocês vêm na tela, vocês entram Bateu a porta aí, né? O cara precisava ir no mercado pra comprar comida Mas acho que jogar Tibia é melhor do que comer, né? Falta um Falta o... O Moraes Tá chegando, ele tá chegando Ele tá no lagzão É, a luta aqui é a seguinte O... 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 O Boys É... Que vai tá aí Ele é... Ele é... Tá muito forte nesse momento O que a gente bater vai bater muito pouco Então a sala vai ficar espalmando uns fantasmas Esses fantasmas vão ter um nome de cor Vai ser Green, Red e Blue É só você pegar esse fantasma e levar pra cima do Vortex Apenas Tá Dá a cor respectiva É, aí a gente fica jogando ali em cima dos Vortex De acordo com a cor do... Do Fantasma Que ele vai começar a levar dano Aí vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais levar o Fantasma Beleza? Vamos lá Tá, peraí, peraí É Death Death O 7 aqui se não me engano é Death Beleza Deixa eu confirmar aqui Marcia, pode puxar Beleza É isso aí Eu vou pegar ele e vou segurar lá no Norte, beleza? Que os fantasmas espalmam aí no... No meio da sala Então nós fica pro sul, né? Fica todo mundo por sul E você, só você que puxa A gente bate em quem nos fantasmas? Não, vocês pegam os fantasmas e arrastam pra cima dos Vortex Não tem enxeta, velho É, sem enxeta é foda Mas tá bom É, eu vou ter que subir o ring aqui, hein? Não Ele tem o nome da cor, mano Ah, o ring aí, ó Tá na... Tem, 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 tem O red no red, green no green Exatamente, parça O red aí, foi? Tá por dentro Foi o red Olha o green aqui Nossa, o pai fazendo, ó Ó, ó, ó Ó o blue Sexta de 3, sexta de 3, ó Toma Ih, ó, o red veio pra ele Cai me errado Não, ele veio pra mim Tranquilo Já, já ele muda de algo Tá vindo pra mim, velho Já começa a bater aí no bicho também Se não Ué, mas é pra bater no bichão já? Não Tem que ficar levando, ué Porque eu tô tentando tirar ele de mim aqui, ó Não é pra bater no bichão, né? Só nos fantasmas Mas pode bater nele também Já deixa em target É o teu target aí Ah, entendi, quebrado Mas tem que levar os fantasmas Se não ele... Posso bater uma oi aqui Ou vai dar reflect? Eu acho que é só death Que dá reflect aqui, mano Eu acho que já dá pra matar Na tora Vai, Dalian É, é Arrebenta ele aí, mano Para de bater SD, seus vermes É que geralmente o pessoal esquece a varinha, tá ligado? É a varinha fica batendo Ó, o bicho tá virado em torno Não custa nada puxar o red pra cima do vórtex, tá ligado? Sim, mano Vocês batem de longe Eu ia perder a visão Já perdi a visão Mas eu trago Não, mas tem três vórtex aqui em cima também, tá ligado? Eu vou ficar no meio da sala Tem red aí? Tem red aí? Tem, tem, tem Ah, então desculpa a minha anubada Ó o red ali, ó Ó o red ali, ó Do lado da lavinha Ah, agora que eu vi Tá embaixo do sangue E acontece o que? Que esses, esses Esses fantasmas deixam ele mais fraco Quando eu entro no vórtex? É, exatamente Quanto mais fantasmas entra Mais dano ele leva E a gente mata mais rápido Entendeu? Ah, entendi Tá bom de might ring Ó, quem tem Quem tem Exeta aí, ó Leva os 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 Coisas, então E aí, caralho Pera aí Ah, já vai me ver Eu tirei o might ring Tu viu o dano aí? Eu vi Um caro Vou botar Might ring Não, porque Não tem condição Não Pessoal que não é inscrito aí Por favor Se inscreva No canal Deu um like Aí na live Ajuda pra caramba Aqui, viu? Muito obrigado É de graça E só ajuda Ativa o sininho Não, sininho Tranquilo Foi Eu dropei nada Não tenho esses itens decorativos Assim, ó Dropei Foi uma piroca de borracha Vamos aí, vai E aí, qual que é agora? É o de palio orne Só que eu tô sem as As moedas, velho Moedas? Ah, as caveirinhas? É, as moedinhas Eu tenho no DP Pera aí, vou lá pegar Compro mais cem já Pra dividir aqui Porque o pessoal Geralmente Vem, vem, vem Tu sabe onde é, né? RBC Eu vou enchivando também Qualquer coisa Bora, bora Chega aí, todo mundo Ah, esse palio orne Eu nunca vi Ah, é muito fácil É muito fácil, mano Ele bate Desce, né? É Mano, na realidade O palio orne É tu ficar É tu ter a lanterna Tá ligado? Eu vou sem lanterna hoje Que é meio arriscado Eu tô sem lanterna também Mas deve que tu tem que fazer Alguém tem uma lanterna sobrando Peguei uma lanterna aqui no outro boss É essa? É, traz essa lanterna Porque é importante pra ti, beleza? Que que é uma lanterna Mas pode ser qualquer uma Oi? Porque serve a lanterna Mas pode ser qualquer uma É, vê se eu vou te... RBC Eu vou... É... DESTOL O nome do item É bem baratinho Não, não Não, tô falando da lanterna Pode ser qualquer lanterna? Que aí eu impresso pros moleque também Não, é aquela lanterna que dropa do boss Só aquela lá, né? É Porque serve a lanterna É que o boss Ele diminui em 60% O teu life aqui Aí quando tu usa a lanterna O teu life volta a... Fica 100% de novo Só que... A lanterna tem chance de quebrar Ou seja, se a Lavigne aí Usar a lanterna e ela não quebrar Ela pode emprestar pra alguém Lá dentro da sala, entendeu? Ah... Ah, mas dá pra fazer sem, né? Só puxar mais... SSA e mais de 20% todas Ah... É, só que tu vai gastar muito Que é um boss demorado, mano Ah... Sem problema não Tranquilo Tô chegando no DP já, peraí Cara, era pra eu tá fazendo o almoço Opa, opa, opa Kadoshi Muito obrigado por se inscrever aqui no canal, mano Tá ajudando demais, viu? Valeu Como que é o nome? Manda aí pra mim No coisa Das moedinhas Eu já vou chegar comprando, então Eu tenho só umas... É, ou é death toll ou é dead toll É um desses dois É death toll Beleza É um desses dois, ó Manda, manda no boneco de novo Só um minuto Peraí Manda aí de novo no boneco Ah, agora eu vi É um... Beleza É, mano, eu não falo russo Desculpa Desculpa Desculpa, cara Não falo russo Desculpa Muito desculpa Salve, salve, guerreiro William Rocha É, Kadosh É, cara É, cara É, RP level 200 Skill 122 Tu vai upar na Warzone 2 Até aproximadamente level 250, mano Depois dos 250 Tu vai pegar Hunt FK lá em Banuta Depois de Banuta é Prison-2 Ou Isav E depois disso é Prison-3 Mas eu te aconselho a conseguir uma guild Antes disso Beleza A nossa, né É, a nossa A partir do level 450 Tu pode entrar aqui conosco Tranquilo e solto Você tá convidado Mas upa primeiro Level 450 Tu pega em 3 dias, mano Ou 2, né É Deaththal Ah, tá Deaththal Assim Caralho, mano O boneco tá andando Beleza Eu só tô esperando chegar as moedinhas aqui Turma que tá assistindo a live aí Meus queridos viewers Achei, achei, achei Porque A gente tá sem as moedinhas pra fazer o labirinto Então o nosso líder aqui O RDCA Foi comprar as moedinhas Chegando aqui A gente vai passar o labirinto E matar o boss final aqui Defense of Soul Já comprei Comprei Deixa eu ver quantas 97, tá bom? Tá mais do suficiente, mano Não tô indo Isso daí tu já deixa na backpack Boa viagem Saiu que eu fiz aí Daí, dá pra ter matado o bicho Que foi Bate o guarda Tô descendo aí Não, não dropa muito fácil assim não Eu já tentei fazer isso Passei foi raiva Cadê tu? Já? Caramba Vai rolar o evento aí agora, né? Chegando, chegando, chegando Já tô em Vengoff Tô chegando no portal Olha o evento aí As quatro horas Já tá na casa É, no evento Eu preciso de falar nada Olha como é Mas é Parei de ler Ah Já pensou, dropa A montariazinha, molecadinha Vocês não iam ficar feliz não, né? Nem me fale Quarenta botinhas? É uma delícia mesmo, mano É louco Quarenta botas, meu parceiro É do extremo norte, né, ô Pelado? É, é do extremo norte É a montaria do Paloma É para esse aposso Não, é a da É, é o que você quer dizer É, é o que você quer dizer É, é o que você quer dizer